Ainda sobre o segundo turno das eleições 2016, no próximo dia 23, a TV Record realiza mais um grande debate entre os dois candidatos à Prefeitura de Cuiabá. Uma reunião na sede do Grupo Gazeta definiu as regras do encontro. Ele será transmitido para todo o estado de Mato Grosso e também pela rádio CBN. Emanuel Pinheiro e Wilson Santos já estiveram frente a frente em duas oportunidades nos debates do primeiro turno promovidos pela TV Record. Os candidatos também tiveram a oportunidade de participar de duas rodadas de entrevistas nos telejornais da Record. Além da rádio CBN Cuiabá, única emissora a acompanhar o dia do voto e a apuração ao vivo. Como obtiveram o maior número de votos, Emanuel e Wilson vão para o segundo turno no próximo dia 30. Uma semana antes do eleitor escolher o novo prefeito, o cano e o time de vista, com discutir propostas no grande debate, marcado para o dia 23, um domingo às 10 da noite na TV Record. Nesta reunião, na sede da TV Record, os representantes das duas coligações conheceram as regras do debate. Na rádio CBN, o encontro está marcado para o dia 18, uma terça-feira, às 8h30 da manhã. Na TV Record, além do debate com duas horas de duração, divididos em quatro blocos, os candidatos terão a oportunidade de participar de rodadas de entrevistas nos telejornais e uma participação especial no programa Cadeia Neles, para tratarem especialmente de segurança e outras questões sociais. Será mais tempo para os candidatos falarem, para explicar as propostas, para explicar como é que vão fazer. E a gente espera que seja um debate à altura de Cuiabá. Um debate que Cuiabá mereça, um debate que mostre realmente a preocupação com o futuro da cidade. Um debate que não fique preocupado com o retrovisor, com o passado, com essa coisa atrasada que existe, infelizmente, na política de Mato Grosso e do Brasil. É fundamental. Vocês viram que teve candidato que subiu 10 pontos depois dos debates. Eu acho que agora está tudo zerado, é uma nova eleição, e você, de casa, vai poder escolher quem é o melhor para cuidar de Cuiabá. O debate é o melhor instrumento para avaliação do eleitor, onde você observa o candidato sem o marketing, sem a maquiagem, sem o preparo que é feito com o candidato nos programas eleitorais. Ali é frente a frente, olho no olho, e o eleitor tem todas as ferramentas possíveis e imagináveis para definir com consciência o seu voto. Eu acho que a Record vai dar essa contribuição mais uma vez. Hoje, na última reportagem da série Infância, Avanços e Desafios, vamos abordar um tema extremamente importante, a educação. Esse é um direito essencial. E é uma...